O Fado O Fado também me disse Que queria o coração O Fado também me disse Que queria o coração Se por ele amor sentisse Ao Fado eu disse não Se por ele amor sentisse Ao Fado eu disse não O Fado ainda queria Ser ela minha paixão O Fado ainda queria Ser ela minha paixão Não vou nessa fantasia Ao Fado eu disse não Não vou nessa fantasia Ao Fado eu disse não O Fado então perguntou Se eu já tive uma ilusão O Fado então perguntou Se eu já tive uma ilusão A pergunta me intrigou O Fado eu disse não 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 Para com ele cantar, ao falto direi que sim Para com ele cantar, ao falto direi que sim